Fala galera, aqui é o Abbott e do vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho que você controla uma ameba ou uma bactéria microscópica por dentro de um corpo humano chamado Microtrip. Mano, é bem maneirão, então bora dar um play e bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não esqueça que o link do jogo também está na descrição para você ir lá e baixar. Foi lá! Seguinte, sou essa amebinha, essa bactéria microscópica e pelo jeito, cara, pelo jeito eu estou dentro do corpo humano. Estou pegando os glóbulos brancos, bem maneirões. Agora estou desviando de um monte de ameba verde, velho. Olha, aqui é sangue. Caraca, velho, estou dentro do corpo humano pegando coisinhas branquinhas maneironas e desviando de coisas que podem fazer mal para a minha bactéria. Gente, vai pegando. Que massa, cara. Que joguinho legal, achei esse jogo... O que é isso? Nossa, destruiu tudo? O que está acontecendo? Fiquei menor? Olha, estou pegando de tudo? Desvia aqui do sangue, cara. O que é isso? Só sei que eu estou descendo loucamente, pegando todos esses glóbulos brancos. Eu acho que é glóbulos brancos, né? O que é isso? Levo dois! Ui, é só ver se eu levo dois. Aqui mata. Ó, até agora eu sei que o que me mata é essas coisinhas com o olho ali, ó. Essas coisas com o olho e sorriso super esquisitona. O que é isso? Dá para pegar? Ui, é. Mano. Mas vou ir. Estou caindo por... Ó, cuidado. Por dentro do corpo humano, velho. Cuidado, Abuti. Nossa, tinha um... Morri. Caraca, velho. Mano, então eu não posso ficar sem comer. Se eu fico sem comer um pouquinho, eu já perco a minha resistência e morro. Ó, desvia. Desvia desses negócios que me eliminam. Cuidado. Mano, tem lugar que é difícil passar, hein? O negócio é pegar aquelas pílulas pretas, cara. Aquelas pílulas lá dá um super poderzão, cara. Ó, cuidado para não morrer. Quando... Ó, pílula. Pega a pílula. Pequenininho. Fiquei pequenininho. Não sei se é bom ou ruim, cara. Eu gosto de ficar gordão. Ó, estou descendo mais rápido. Caraca, velho. Dois mil pontos. Vou passar meu recorde. Level 2, hein? O level 2 já fica muito difícil, cara. Ó, deixa o like e se inscreva no canal. E o Abut vai chegar no último level desse jogo aqui, hein? Corrível, velho. Como assim? Velho, caramba. Que difícil que é passar do level 2. Eu não consegui nenhuma vez até agora. Mas agora eu vou conseguir. Agora eu vou chegar no level 3. Se a gente bater com muita força naquelas bactérias pretas de sorrisão, a gente é eliminado na hora, velho. Ó, eu não posso ficar muito tempo sem comer, hein? Tem que ir comendo tudo, cara. Senão eu perco a minha força e morro. Ó, pega tudo. Boa. Não, não morri. Nossa, quase que eu morri. A pílula, a pílula, a pílula. Pega, 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 pega a pílula. Peguei. Pequenininho, velho. Eu não gosto de ficar pequenininho, velho. A gente não consegue pegar nada. Ó, tô chegando no level 2. Tô chegando no level 2, hein? Até o level 2 é fácil. Ó, fiquei gordão. Até o level 2 é fácil, cara. Depois fica muito difícil. Ó, cuidado. Vai pelo canto. Ai, caraca. Cuidado, 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 cuidado. Nossa, vai bater. Mas é agora que eu chego no level 3. Tô concentrado no joguinho, cara. Agora que eu chego no level... O que é isso? Agora que eu chego no level 3. Cuidado. Eu preciso comer. A pílula, a pílula, a pílula. Eu perdi a pílula. Perdi a pílula, cara. Caramba, eu não posso fazer isso. Ó, vai logo. Então vai por aqui. Nossa, mano, que legal. Mano, o jogo vai ficando muito massa. Cuidado. Nossa, tá ficando bem difícil, cara. Ele no level 3 não chega nunca. Será que agora? Nossa, quase morri. Ih, lascou. Mano, o level 3 não chega nunca. O level 3 não chega nunca. Tá ficando muito difícil. Ah, a meba vai caindo cada vez. Ah, morri. Eu não acredito nisso, cara. Ele não chegou no level 3, velho. Que difícil que é chegar no level 3, hein. Caramba, caramba. Que joguinho desafiador, velho. E se a gente bate naquela meba gigantesca preta lá, a gente é eliminado na hora? Ó, no começo cai muito devagar e depois vai aumentando, velho. E fica muito difícil controlar. E pelo jeito, esses goblos brancos só servem pra aumentar minha vida, cara. Eu preciso sempre tá comendo eles, senão eu morro facinho, facinho. Acaba minha vida e eu sou eliminado. Pega a pílula. Que isso? Repulso? Que isso, velho? Ah, que massa, cara. É, eu faço as coisas desviar de mim. As coisas que me eliminam não chegam perto de mim, cara. Agora acabou. Ó, level 2 até o level... Mano, que joguinho difícil. Dá pra comprar alguma coisa? Não dá, né? É só assim mesmo. Foi lá, foi de novo. Cara, eu preciso passar meu recorde e chegar no level 3. Vamos com tudo. Vamos concentrado. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Nossa, lascou, velho. Que isso? Mano, tem umas partes muito difíceis. Parece que se eu olhar uma vez eu morro, velho. Vai comendo, vai comendo de tudo. Aqui pega a pílula. Repulso. É um dos melhores, cara. Eu não bato em nada que me machuca. Vai logo, vai logo. Acabou. Ó, tô ganhando ponto mais rápido, parece. Quase 3 mil pontos já. Nossa, velho, que difícil. Nossa, mano. Cuida, 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 cuida. Batei. Ah, socorro. Peru, que difícil. Pegue, pegue, pegue a pílula. Agora sim. Vou pegar tudo. Que legal. Bati. Ah, mano, não funcionou. Não funcionou a tela aqui. Eu apertei o botão, não funcionou, velho. Caraca, velho. Que joguinho difícil, velho. Não funcionou aqui, ó. Bati na tela, não foi? Vamos lá, bactéria brancona. Que legal que a fase vai ficando diferente. Não é sempre igual. A fase é sempre diferente. Vamos, cara. Vamos cair mais rápido. Nossa, cara. Mas tem hora que é difícil, hein? Pequenininho. Fiquei pequenininho. Nossa, você cai muito rápido quando fica pequenininho, cara. Quase bati. Ó, level 2. Eu não chego nunca no level 3, cara. Caraca, que rápido, velho. Ó, se eu bater nesses grandão, já era. Entrando na veia pequenininha. Nossa, tá muito rápido. Vamos, galera. Vamos chegar no level 3. Nossa, lascou. Ah, vou morrer. Ah, não acredito, velho. Não pá, mano. Mano, tem hora que a gente fica preso e não consegue sair, velho. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Ameba gordona. Ameba gordona. Porque eu sou uma meba gordona que tá no corpo humano, cara. Então comente a nossa palavra secreta. Ameba gordona. Cara, agora eu chego no level 3. Eu só não posso ficar enroscado igual um besta e bater nesses bichinhos bestas aqui, ó. Mano, e o complicado é que cada vez a gente cai mais rápido, velho. Vai ficando muito difícil. Será que alguém já conseguiu chegar, sei lá, no level 5, 10? É muito difícil. Olha isso, cara. Ó, level 2. Cheguei. O que que eu tinha batido? Nossa, que difícil, cara. Repulso, repulso. Boa. Agora eu chego no level 3. Agora eu chego no level 3. Meu Deus, cara. Que difícil chegar no level 3. Mano, que difícil chegar no level 3, cara. Mano, não chega no level 3. Como assim, cara? Que difícil. Só se não tem level 3, né? Mano, olha isso. Eu acho que não tem level 3 não, hein, velho. Morri. Cara, 5.166 pontos e não cheguei no level 3. Caraca, mano. Galera, é o seguinte, velho. Cara, o meu objetivo era chegar no level 3, mas não cheguei nem com 5.000 pontos, velho. Tá bom demais. Espero que vocês tenham gostado desse joguinho. Se você quer jogar, o link tá na descrição, tanto pra Android quanto pra iOS. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que responde todo mundo. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e tchau!